30. Pessoal, isso é cronômetro, tá bom? Não é pra medir a temperatura não. E pra falar da temperatura d'água, eu vou chamar o especialista no assunto. Fala aí, tio Arthur! Ô, Davizão, seu paçoca, temperatura d'água. Literatura fala muito sobre 30, 33 graus, né? Pra ser confortável. Porque é diferente de uma piscina onde você vai brincar, fazer recreação, né? O momento seu de lazer, a natação, a criança precisa prestar atenção, ficar paradinha ali em alguns momentos, dar aula, né? Então, fica confortável. Então, pra isso, a temperatura ideal é de 30 a 33. Mais uma coisa interessante, por exemplo, em Natal, onde o ambiente é calor, sol o tempo todo, né? Fortaleza, João Pessoa, esses lugares. Eu tenho amigos que falam que a piscina é sem aquecimento nenhum, só pelo sol já aquece já. Então, a temperatura corporal é importante. Uma dica legal sobre temperatura é, antes de entrar na piscina, tomar uma duchinha. Não uma ducha quente, mas uma ducha que faça seu corpo voltar à temperatura, né? Normal, porque de repente, você tava dormindo ali, aí você acordou, veio ainda meio sonolento, o corpo não tá ativo. E aí entra na piscina e sente gelado. Ao contrário, de repente, você tá correndo, pedalando e brincando fora e entra na piscina, seu corpo vai reagir de outra maneira. Agora, já que eu tô grande, eu não aguento até aqui. Eu dei muitos anos pra piscina de bebê, até os 3 anos. Até os 3 anos, aqui ó, 3. Não, pra bebê é nenê. Não é pra beber água da piscina, não é não. Aqui é uma piscina de bebê. E a temperatura que é utilizada nela é entre 32 e 33 graus. Já aqui, nessa piscina, onde também tem aulas de adulto, a temperatura, ela vai de 29,5 a 28,5. Então, por ser aulas mais intensas, né? E principalmente por ter aulas onde você começa a trabalhar uma intensidade mais alta, né? Ou seja, um adulto treina, a criança chega no momento que ela chega no nível competitivo, né? Iniciar os natos competitivos, ela... A temperatura é muito quente, dificulta a nadar, a criança fica... Sobe a temperatura, enfim. A temperatura aqui é exatamente por conta de ser uma piscina pra treinamento mesmo, né? Então, o adulto pra nadar aqui é mais gostoso, mais prazeroso do que uma piscina onde a gente brinca que é o spa, né? Que é mais quentinho e tal, que é pra relaxar, né? Então, pra uma criança de 6 anos, por exemplo, é mais gostoso tudo, mas na hora que ela... O ideal mesmo, a gente dá muita aula em piscina de... Chega até passar a temperatura, vai pra 34 graus, já chegamos. A criança fica sufocada, assim, né? Então, a temperatura dessa piscina, por isso que ela é mais baixa, né? Do que a gente tem. Não tem que ser muito fria, nem muito quente. Tem que ser o meio termo. Se for muito quente, a gente frita. Se for muito frio, a gente congela. E mais importante do que a temperatura da água da visão, é o clima da aula. Tem que ter uma aula de muita diversão, muita alegria, muito aprendizado. Um, dois, três... Uh! Um, dois, três...